A espera foi longa, mas parece que finalmente agora vai. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje vou falar com vocês aqui mais uma vez sobre Splinter Cell e um novo rumor aí que surgiu a partir do site VGC. É um rumor bem forte, ok? Não é um daqueles rumores simples que a gente está acostumado a ver por aí, né? Aqueles supostos vazamentos que surgem no Forcham ou no Reddit. Muito embora, muitas vezes, até esses vazamentos que surgem aí nos fóruns acabam se revelando verdadeiros, né? Principalmente se for relacionado a Ubisoft. A gente sabe que a Ubisoft sempre vaza tudo. Eles não conseguem esconder os projetos deles por algum motivo, né? A gente fica até pensando muitas vezes se aquilo realmente foi um vazamento ou se foi uma estratégia de marketing. Porque tudo vaza, né? Então é sempre bom ficar ligado nesses vazamentos aí porque é bem provável que eles sejam verdade. Eu vou trazer absolutamente tudo aqui sobre esse vazamento, beleza? Mas antes não esquece, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. E aproveita para dar uma olhada no site da ProPlay também, parceira aqui do canal, que tem energéticos desenvolvidos especialmente para nós gamers, beleza? Com o meu cupom WR20 você ainda ganha aí um baita desconto de 20%. O link está aqui na descrição, corre lá para dar uma olhada. Então, senhores, eu já perdi as contas da quantidade de vezes que eu já vim aqui fazer vídeo falando sobre essa novela do Splinter Cell, né? Desde 2013 a gente não tem um novo jogo. E de lá para cá, a gente teve que se contentar aí com participações especiais em Ghost Recon, em Rainbow Six, e até chegaram a anunciar um novo jogo da franquia, mas era um jogo em VR, nossa, quem quer isso, né, velho? A Ubisoft está se especializando nesse negócio de fazer jogo que ninguém pediu. Quem pediu um jogo do Splinter Cell em realidade virtual, cara? Ninguém, ninguém pediu isso. Mas, vamos lá. Como eu disse, o site VGC ou Videogame Chronicle, né, se você preferir, ele soltou aí um post falando que a Ubisoft teria finalmente dado aí o sinal verde para que um novo Splinter Cell fosse produzido. Um novo jogo tradicional, beleza, guerreiros? Calma aí, não é nada de participação especial, nem negócio de Elite Squad. Aliás, quem jogou aquele game? Nossa, aquele game era muito ruim, eu baixei aquele negócio e não consegui jogar 10 minutos. Aliás, já até desativaram os servidores, né, para quem não sabia. E, nossa, aquilo era muito ruim. As informações, elas são vagas, né, meio nebulosas ainda, mas os caras afirmam que a informação é quente e que o novo game já pode, inclusive, ser anunciado agora em 2022, provavelmente no próximo Ubisoft Forward, né? Eu já tinha comentado aqui, em outros vídeos, em lives e tudo mais, que um novo Splinter Cell, ele poderia ser anunciado a qualquer momento. E por que eu digo isso? Eu não sou vidente não, pessoal. Basta a gente dar uma olhada nessa crise aí que a Ubisoft vem passando. Praticamente todos os jogos saindo com muitas críticas, adiamentos, é muito hate. Recentemente a gente viu aí o que aconteceu com o anúncio de Ghost Recon Frontline. É como se a Ubisoft tivesse perdida no mercado, sabe? Os caras, eles parecem que perderam a mão dos lançamentos. Eles sempre lançam um jogo com muitos problemas. E aí quando eu falo em problemas, não são só problemas técnicos, né? Bugs e tudo mais, problemas de servidor, mas decisões artísticas equivocadas também. Eu acabei de dizer agora que eles estão trazendo vários jogos que ninguém pediu. Eles dão uma olhada no mercado, vê o que é que está fazendo sucesso. E, pô, vamos trazer isso aí. O que é esse X Defined? Quem pediu isso? E aí a gente pode colocar na conta o próprio Ghost Recon Frontline. Ninguém pediu essas coisas, né? E aí os caras, eles devem estar desesperados, tentando encontrar alguma coisa que possa levantar de novo a bola da empresa. E nada melhor do que trazer de volta uma franquia que todo mundo pede de fato. Ao contrário dos outros títulos que eles trouxeram que ninguém pediu, tem aqui um título que muitas, mas muita gente pede. Então, de repente, esse pode ser o caminho, né, Ubisoft? É importante lembrar aqui que agora, em 2022, a franquia Splinter Cell comemora 20 anos, beleza? Então, sim, eu aposto todas as minhas fichas que realmente agora vai. É o que eu acho, né? A fonte é quente, ou seja, o VGC costuma acertar. Só para lembrar aqui alguns dos últimos chutes certeiros deles, eu posso citar aqui, por exemplo, o PES, que eles afirmaram que ia ser totalmente grátis, antes de ser divulgado pela mídia e tal. Eles afirmaram bem antes que o novo COD ia se chamar Vanguard, e eles descreveram também o trailer do Elden Ring, muito antes da gente ter contato com ele também. Os caras, eles têm bons informantes, isso aí não tem como negar, né? Então, eles sempre trazem rumores bem quentes, e que acaba se mostrando verdadeiros aí em algum momento, né? Então, a gente tem aqui uma fonte confiável, ok? Um contexto favorável, porque um novo Splinter Cell ia acalmar bastante essa comunidade inteira que está com uma péssima impressão em relação ao Ubisoft, e principalmente, iria ajudar até no lançamento de Ghost Recon Frontline, já que ia tirar meio que o peso de cima dele, né? E aí, a gente ainda tem a questão da comemoração dos 20 anos de Splinter Cell, e que, lógico, não pode passar batido, né? Eles têm que apresentar alguma coisa sobre a franquia. E a melhor coisa que eles podem mostrar, realmente, é um novo jogo. Já foi confirmada a série animada para 2022, que também vai fazer parte desse pacote aí dos 20 anos, e agora, ao que parece, a gente também vai ter aí um novo game, como a gente espera que seja, né? Nada de Battle Loyal, nada de multiplayer de arena, nada de jogo mobile, VR, não. Um jogo tradicional, um jogo como a gente está esperando mesmo, com campanha e tal, tudo certinho. De repente, até uma campanha co-op, pode ser também, não sei, mas alguma coisa mais nos moldes que a gente está acostumado a ver mesmo. Aliás, 2022 está prometendo muita coisa, hein? Tem muita coisa boa chegando ano que vem aí. Você é a comediante, é isso? Não, não, não. Ele é só um sabichão. Eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse rumor. Será que finalmente agora vai? Comentem aí embaixo, beleza? A gameplay que você conferiu aqui ao fundo é desse vídeo aqui. Caso não tenham visto, recomendo muito. Gameplay tática totalmente em stealth, ok? Super hardcore, jogando Splinter Cell no hard. Siga-me aí nas redes sociais para ter mais informações sobre Splinter Cell. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri